Tô precisando de um tênis top pra me sair, pra me passear. E aí, irmão, qual que você indica aqui, meu querido? Se a sua pergunta é essa, a minha resposta é essa. Então, se liga, ó. Esse aqui, filézinho, certo? Bala. Agora, se você quer um que chama a atenção, que você chega chegando, que você quer chegar e parar a qualquer lugar, e quer chamar a atenção no tênis, tá aqui, ó. Esse daqui, você vai parar tudo, ó. Esse é o vermelhão. Tá vendo? Esse aqui é a máquina. Esse aqui é impossível não te notar. Fala, meu parceiro, beleza? Irmão, é o seguinte, pai. Quer um tênis diferenciado pra você andar na moda, pra você parar tudo. Pra você ir numa avenida lotada. Quando você passar assim, ó. De BMW. Você vai parar tudo. Mas se você não tem a BMW e quer parar tudo, eu indico esse aqui, ó. Esse aqui você vai parar também, viu, meu filho? Hã? De bermudinha. Esse aqui você vai parar também, ó. Calça mais justa, você vai parar, certo? E além de você parar tudo, você vai parar por muito tempo. Porque como ele é macio, tem sistema de amordecimento, você nem vai cansar o pé. Isso aqui você vai andar uns três quilômetros, parando a avenida inteira, assim, ó. E esse aqui é o Nike Shops dos 12 Mola, a linha Premium, o Red, tá? E você que tá me vendo aí, você pode fazer a sua compra de qualquer lugar do Brasil. A mercadoria vai chegar aí. Qualquer lugar que os correios trabalhar, a gente vai conseguir te entregar, tá? Esse daqui é a qualidade Premium, é a linha Top, o solado dele é antiderrapante. Aqui, essas partes de cima aqui, ó, ele é sensacional. Ele já passa essa lixinha aqui, ó. Ó o som, ó. Tá vendo? Só as linhas Premium que tem essa lixinha aqui, tá? Ah, irmão, mas pra que que serve essa lixinha? Essa lixinha, na verdade, ele é fibra de garrafa PET colocado isso daqui, ó. Isso aqui é fibra. Ah, irmão, mas pra que que serve a fibra? Fibra é pra dar mais resistência, pra evitar que estore, certo? É com a pressão do amarril do cadarço. Então, é top de linha, é sensacional, coisa boa, material fera, certo? Você que tá me vendo, pode adquirir de boa, sem dor de cabeça. A mercadoria vai chegar aí na sua casa, de qualquer lugar do Brasil. E eu vou ligar ele pra vocês, com flash, pra vocês ver como é que ele fica. Ele brilha, brilha, brilha. É sensacional. Isso daqui é tênis, ó, de artista, de celebridade. Tênis pra você chegar em qualquer lugar do mundo e chamar atenção. E você vai tá bem vestido. E é um modelo que realmente vai te proporcionar um conforto que vai te deixar você caldo de estima elevada. Vai te deixar você na moda. Vai te deixar você alinhado. E vai te deixar você bem visto. E vai te deixar você também naquele jeito que você quer ficar. Então, se liga só. Ele é sensacional. Aí, ó, tá vendo? Aqui, ele não bate o flash, tá? Mas, tá vendo? Vou fazer mais um giro de 360 graus pra você olhar. Cara, é tênis top, irmão. É modelo bacana. É a linha premium, tá? Esse não são os oficiais. Mas a linha premium é a linha mais próxima do oficial. É modelo top, irmão. Você tá vendo com quem sabe, ó. Tá vendo? Com quem tem protocolo. Com quem tá ligado. Com quem vai te ensinar. Com quem vai te passar real. Que vai te passar a total realidade do que é e o que não é, certo? Ó. Tá vendo o soladinho, ó? Parte do Nike aqui. Embaixo. Ó. Agora eu vou mostrar pra vocês quando ele bate a luz, tá? Então, se liga. Ó, aqui é quando bate a luz, ó. A parte de trás, ele fica clarinho, ó. Tá vendo? Fica clarinho assim. Aí aqui ele reflete, ó. Ó. Aqui também ele reflete. Esse aqui é os top, ó. Quer ver? Meu parceiro vai pegar na mão aí, ó. Vira aí pra rapaziada ver ele refletindo aí, ó. Vira pra trás aí, ó. Tá vendo? Massa, irmão. Pode entrar lá. O João vai dar uma moral pra você lá nas camisas lá. Ó. Bateu o flash, meu filho. Não adianta. O cara vai te ver. Ele vai te achar em qualquer lugar do... Do Brasil que você tiver, ele vai te achar. É uma pergunta super quente. Irmão, até quantos metros que ele reflete? Cara, aproximadamente 10 metros. Bateu o flash de 10 metros pra trás, ele já vai te achar. Já vai refletir, ó. E os pontos que são refletivos. São aqui. Essas duas partes aqui do... Que é o famoso olho de gato, tá? Essa parte aqui é um gel hidro-siliconado. E esse gel hidro-siliconado é uma barreira que passa em cima dessa parte refletiva pra ele evitar que racha e que trinca. Então vai te dar uma certa durabilidade. E esse daqui, ele é o fibra de garrafa PET. Ele é tipo o nylon da garrafa. Pra te dar a maior segurança aqui, certo? Ó. E aí Vamos lá. Irmão, segura aí. Vamos mostrar refletindo aí pra rapaziada. Os caras estão com a dúvida que quer saber até quantos metros mais ou menos reflete. Batendo flash. Ó. O cara te vê lá em Copacabana na hora que bateu o farol dos Audi lá. Xenon no pé do cara. Imagina? Farol da Land Rover. Super branca batendo no pé do cara. Imagina como é que fica? 200, 300 metros. Nossa senhora, é 10 quilômetros. O cara tá lá na praia do... Esse aqui é o chave mesmo. Massa, irmão. E a qualidade desse aqui é premium, né? Não, esse aqui é o top. Ó. Amortecimento macio mesmo. Esse aqui é um tênis que você fica com ele o dia inteiro no pé e não cansa, irmão. E outro, esses modelos é importado. Não é qualquer lugar e não é qualquer loja que vende. Só é especializado, né? Então, por isso que é o que eu falo pra rapaziada. A gente vende pra qualquer lugar do Brasil, certo? Você que tá nos vendo aí, assistindo o vídeo, nossa loja, a gente tem loja física. Isso aqui é pura realidade. Você não vai viver de fantasia. O calçado tá na mão do João, certo? E pode chegar na sua casa, irmão. É muito fácil. Irmão, essa tela aqui é aquela de malha de garrafa pet, né? Malha de garrafa pet. Esse é um bravo, irmão. Ó. Que é zica mesmo. Esse daí já é do jogador ali, ó. Vai mandar com essa camisa aí. Vamos ver cola perto ali pra nós ver. Perto da camisa ali, se dá o kit ou não. Aí. Camisa do PSG, 12 bolas. Ó, bermudona da ciclone aí. Já põe o pé dele no chão, pra não ver ali no chão. Vê o jogador aí, ó. Ó. Mandou o kit zica. Aí. É sensacional. É modelo top. Coisa boníssima, ó. Tchau. Tchau. Tchau.